Olá, olá, bom dia! Bem-vindos a mais um vlog. Hoje estamos numa floresta densa, antiga, de cedros, com muito nevoeiro. Um ambiente completamente outonal. Estamos em novembro. E isto é lindo! Música A CIDADE NO BRASIL Vamos ver aqui a árvore caída, deve ter sido destes últimos temporais, partiu ali, tirou-me aqui a parte da composição, se eu me aproximar mais se calhar consigo, agora quero apanhar aqui o resto do ramo, a entrar na cena, não se vai ver todo, vai-se ver só aquele lado, vai ser este o enquadramento. Ok, então é assim, sem ISO, F11, 6 aves de segundo. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tentar sacar estes verdes e amarelos e castanhos misturados com a névoa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Isto é espetacular, fogo... Acho que sou um privilegiado, estar aqui neste momento, neste lugar, a sentir o que estou a sentir, é muito bom. A CIDADE NO BRASIL Um bom cenário. Esta é linda, aquele ramo que está ali pendente, contrasta com o nevoeiro atrás. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O SEGADO É LIMITO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL tenho de estar a limpar o equipamento, não é fácil. Bem, tive de fugir, com este tempo não tive hipótese, tive de fugir. Não para de chover, agora estou debaixo de muitas árvores. Sempre, 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 conseguem ouvir a chuva. Ouvem de certeza. Estou quase a ir para Os Jerez, o nosso grande parque nacional. Vou ver se faço lá alguns vlogs, que dá sempre imagens espetaculares, rios, cascatas. Não percam, não sei se vai ser o próximo, mas em princípio será. Não se esqueçam de subscrever o canal, ponham um like no vídeo se gostarem. Obrigado e até à próxima. Bye! Bye!